Presidente, meu boa noite, boa noite à mesa, aos colegas vereadores, funcionário dessa casa, os ouvintes da rádio que nos acompanham, via internauta, também os internautas, também saudar o ex-vereador Palomeu de Barreto, também a equipe da saúde, também a empresária Tana Lopes, enfim, todos que se faz presente nessa sessão, nessa noite. Eu gostaria, Sr. Presidente, logo de início, falar um pouquinho mais da reunião que eu participei na última sexta-feira, juntamente com a Imaté, e também aonde que estava presente nessa reunião na comunidade Salamanca, nas duas comunidades irmã, vizinha ali, que é o Rancho Alegre e o Espírito Santo. Então, a reunião, o tema dela foi um tema muito relevante, importante para os agricultores, aonde Caimater vai continuar fazendo as reuniões, e em outras comunidades, o tema é sobre cobras, no nosso município, onde tem vários agricultores, até mesmo sendo picados de cobra, e também quais cobras que são pessoentas, que não é, e passando a informação onde que veio um profissional da área, de Toledo, universitário, onde que ele pôde esplanar muito bem o que que eram os primeiros socorros, como é os procedimentos, o que que é cobra pessoenta, qual que não é, e foi uma reunião muito produtiva, aonde que estive conversando após a reunião com vários agricultores, e até eles mesmo gostaram muito da palestra que teve na última sexta-feira. Então, desde já, parabenizo aí toda a equipe da Imater, por essa reunião que aconteceu aí na comunidade Salamanca, na última sexta-feira. Também, olhando o ofício que foi lido agora à noite, da Associação Assiste Guaíra, desde já quero parabenizar vocês, toda a diretoria, e desejo boa sorte a vocês, como também eu já falei que a gente coloca aí a inteira disposição no que for preciso, porque a gente quer o melhor para o nosso município. Eu estive na semana passada conversando com o secretário de saúde, o Marcos, o qual está aqui, buscando informação também sobre a associação e o hospital, como ia se proceder. Então, a gente está buscando da melhor forma, Barreto, aí a Tânia, e toda a equipe aí da associação, dando nossa contribuição, porque vocês, eu acho que vão, tem que lutar, eu sei que a luta é grande, mas eu tenho certeza e fé em Deus que vai tudo correr bem. Como eu estava vendo aqui os investimentos que vão ser feitos logo do começo, aí provavelmente deve ser mais de 500 mil reais, né? E espero aí que logo, em breve, esse hospital que vai ser o Santa Rita, né? Que vai ser reformado, passado por uma reforma. E desejo aí boa sorte para vocês e, com certeza, pode contar com o apoio aí meu também como vereador. E eu não poderia deixar aqui também de falar da última reunião que tivemos, se eu não me falha a memória, na quarta-feira aqui na Câmara, aonde que, num projeto com até mesmo o Pedro, com mais empresários, veio apresentar aqui sobre a praia artificial ali da Beira Rio. Então, estava presente nessa reunião aí até mesmo o vereador Almir, o vereador Rossano, a qual ele esteve presente também, esses empresários, o Pedro apresentando para a SIAG, o qual com o executivo também, eu estava analisando e vendo, apresentou também dois projetos para Beira Rio, inclusive um projeto para Beira Rio. E a gente sugeriu, até mesmo o Pedro está presente aqui, o qual agradeço a presença, que fizesse uma reunião à SIAG junto com o executivo e assim convidar também os demais vereadores para a gente brigar para um projeto só, juntamente com a Taipur, com o governo, com os ministérios, enfim, que seria muito bom a gente ter um foco. Então, qual projeto que seria viável, qual projeto melhor para a gente brigar junto aí para essa área turística do nosso município, ou seja, uma praia artificial, ou que seja outra área de lazer assim para o nosso município. Então, só para deixar aí, Pedro, à disposição também, se você marcar a reunião lá, a gente vai estar junto e debatendo e dando a nossa contribuição para esse ponto turístico que é merecedor o nosso município. E como eu falei também na sessão passada sobre o frigorífico de peixe da área rural, que ali está localizada no distrito de doutor Oliveira Castro, falei que eu ia buscar informação, tive hoje conversando com o diretor da agricultura, onde que na terça-feira eles foram para Cascavel para ver como que fazia sobre a situação do frigorífico, a terra lá, na verdade, que está amarrada, é sobre a documentação. O INCRA não liberou ainda o desmembramento, a doana, sim, essa área ao município. E ele passou para mim hoje, o Zinaldo, qual o diretor deve estar nos ouvindo também, que o INCRA, diz que nesse período eleitoral, não pode assinar aí, dando o desmembramento dessa área para o frigorífico de peixe, a doana área para o município. E assim que passar o período eleitoral, que ele já está pronto, e até mesmo o responsável do INCRA, em Cascavel, diz que já faz assinatura, desmembrando, e assim passando essa área ao município, aí o município destina, faz o que é de direito, o que vai ser feito lá, o frigorífico, vai ser passar para alguma empresa tocar. Então, está nesse pé, só falta mesmo esse desmembramento, e assim, após o período eleitoral, ele diz que o INCRA estará liberando aí a doação aí para o município. Sr. Presidente, e também logo após, vai ser votado aí, declaração, tornando declaração de utilidade pública, a entidade sem fim lucrativo, denominada como Associação Pais e Mestre, aí do Colégio Estadual Os Jardins Ebalo, o qual já entrou esse projeto já na primeira votação, provavelmente vai para a segunda votação hoje, como está em pauta, e agradeço aos nobres colegas vereadores, o qual todos votou a favor, com certeza votaria e vai votar hoje, em segunda e última votação. Seria as minhas considerações, Sr. Presidente, se for necessário, volto aí nas explicações pessoais. Mais uma vez venha a essa tribuna, desde já, querendo também passar e parabenizar aí o secretário da Agricultura, juntamente com o Zinaldo, por ter criado dois pontos, ecopontos na zona rural aí, que com a finalidade de estimular a coleta seletiva nas comunidades Maracajú dos Gaúchos e Distrito do Dr. Oliveira Castro. Então, esses ecopontos aí para coletar materiais recicláveis, como embalagem, ferros, papel, fim alumínio. Então, eu acho que até pedir para eles, se puder, instalar outro, até mesmo na comunidade ali de Bela Vista, onde tem um povoado, onde fica mais juntamente centralizado e apegando toda a região aí. Isso aí faz bem a toda a comunidade e também como ajuda muito aí no catélico da saúde. Sr. Presidente, eu também venho, poderia lhe deixar as considerações dos colegas vereadores, onde que também vejo que os demais vereadores não se manifestou, mas eu também senti também, assim, humilhado, vamos dizer assim, até mesmo pelo posicionamento de tal vereador. Os vereadores dizem que, como se toca o único vereador que abre denúncia, isso e aquilo, mas eu vejo, eu acho que temos que ter o respeito aos colegas vereadores, cada vereador trabalha na sua linha. Como na última sessão, aqui eu faço meu papel de fiscalizador, na última sessão, apresentei um requerimento aqui, pedindo informações, aí da Secretaria de Agricultura. Se eu for dizer coisas negativas, como por exemplo, vou colocar aqui a exemplo, está o secretário de saúde aqui, com a sua equipe da saúde. Apresentei um projeto de lei, onde que cria, institui a semana, de conscientização, aí é o combate à verminose do município de Guaíra. E o nobre colega vereador, os colegas vereadores, votaram todos a favor. E o único vereador, nobre colega vereador, votou contra esse projeto de lei. Onde que parabenizo vocês, a Secretaria de Saúde, que pegou com as duas mãos, envolvendo assim, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Unipar, junto. Porque se fosse um projeto ruim para a sociedade, jamais, eu acho que essas instituições iam aderir, iam abraçar junto com a Secretaria de Saúde. Então, não adianta nós vir aqui ficar falando bobagem, também coisas que realmente não acontecem. E eu vejo o seguinte, a função do vereador é fiscalizar, sim, buscar recursos, juntamente com seus deputados, os contatos políticos que nós temos e fazer a nossa parte também, o qual eu faço. E o qual tem muitos vereadores aqui que fazem também. Então, eu acho que não vamos desmerecer nenhum colega vereador, eu acho que é importante o trabalho que cada vereador faz, mas desmerecer o trabalho de cada cidadão, de cada vereador aqui, assim está jogando até mesmo, muitas vezes, a comunidade contra seu próprio vereador, com o qual ele confiou de dar essa cadeira para cada vereador. Então, eu não posso concordar com várias situações, com várias conversas dos colegas vereadores. Me perdoe, me desculpe, mas eu acho que é importante o vereador refletir e ver bem o que fala. E outra coisa, senhor presidente, vejo que tem um regimento dessa casa que deve ser cumprido. Então, se acontecer alguma situação dessa, é vergonhosa para a nossa casa de lei, é vergonhosa até mesmo o cenário que já estão vivendo na política e nós passar por alguma situação aqui também, eu acho que pelo menos aqui na nossa casa de lei tem que botar ordem, sim, e fazer-se cumprir o regimento interno. Como foi dito aí do vereador falar primeiro ou por último isso ou aquilo, o regimento não diz se é para falar tal ou cicrano ou beltrano primeiro. Agora, como está passando por uma reforma ao regimento interno, aí sim, concordo como o vereador Almir já colocou aqui, colocou a emenda dentro do regimento interno e vem para o plenário e vamos debater para o plenário se aprova ou não aprova e vemos aquilo que é melhor. Seria as minhas considerações, senhor presidente. Boa noite a todos.